Tipo assim, vou dar um exemplo de uma parada que aconteceu, nem vou citar nomes, mas tipo, eu tava numa de contratar uma estrategista, né? Aí eu fiz uma call com uns meninos de vinte e poucos anos e eu via que eles eram movidos só pela grana, sacou? Tipo, as perguntas eram tipo assim, não, a primeira coisa é que o cara já mandou mal pra caralho. Eu falei, brother, tudo que eu li de antes de ligar, fica feio pra caralho. O cara, ah não, porque pela sua idade, tipo, já, oi, tudo bem, velha? Pela sua idade, você é da época dos Backstreet Boys, eu, oi? Backstreet Boys, eu já cheguei assim, não. Não, foi mal, nunca que eu ia ser, caralho, nunca que eu ia ouvir Backstreet Boys. Já perdeu, já, 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 não. Já quebrou o rapório de cara. E aí depois, mais pra frente, o que que eu preciso falar pra gente fechar hoje? Eu falei, cara, nada que você disser vai me fazer fechar hoje, eu não vou tomar uma decisão emocional, sabe? Tipo assim, mano, essa persuasãozinha é gatilhozinho mental pra cima de mim, aí para que tá feio, sacou? Então, isso é PNL rasa, é gatilhos mentais da cópia, tipo, oi, eu tô lendo a sua estrutura, sacou? Eu leio a estrutura de linguagem, eu sei ler os códigos da mente, PNL, isso é tipo assim, relações de causa e efeito, equivalência complexa, nas frases, nas palavras usadas, então, porra. Mas, no caso, quando a gente fala programação neurolinguística, a gente tá falando de, é, o que que é esse termo? Pra quem não sabe e nunca ouviu falar de PNL, então, você tá falando assim, cara, a pessoa chegou e agiu, fez um rapó, que é essa sintonia errada, é, como que ele poderia fazer isso, é, usando PNL direito, PNL raiz? Ah, usando PNL raiz, é você, cara, isso me lembrou de uma frase do, do, do Milton Erikson, que é um dos caras que foi, que, tipo, a PNL foi inspirada, foi criada, bebendo na fonte dele, sabe? Então, eu chamo de raiz porque eu tenho esse muito respeito aos autores, aos criadores, a referência bibliográfica da fonte da parada, então, que pouca gente também, muita gente não reconhece, sabe? A fonte, que ele dizia o seguinte, como é que, não existe outra forma, como é que você ajuda o outro? Como é que você ajuda o outro a mudar? Assim, não, tudo bem, parece uma pergunta retórica, mas não tem resposta errada, você pode, o que que você chutaria? Como você ajuda o outro a mudar? É. Empatia. Show, porra, é bem isso, não existe como, de dentro, então, como é que o Milton Erikson ajudava as pessoas? Pois, ele entendia o sistema do outro, aprende a falar a língua do outro, não existe como você gerar mudança que não seja por dentro, eu tenho que entrar naquele modelo de mundo, entender como a pessoa pensa, como ela é mais visual de tipo sinestésica, como é que ela se posiciona, quais são os tipos de crença que ela carrega, que é importante para ela. Que é isso que o empreendedor tem que fazer com o seu cliente, né? Se o cara está numa reunião de encantamento para fechar uma mentoria ou uma estratégia digital contigo, ele tem que entrar dentro do teu sistema, ele tem que entrar dentro do teu entendimento de valores, de ritmo, para poder fechar contigo, para você se sentir segura de que você está conversando com alguém... Que te entende, né? Entendi. Então, tipo assim, rapor é basicamente você chegar nessa sensação de, caralho, ela me entende, ela é igual a mim, sacou? Só que não de forma maniqueísta, não de forma a manipular, e sim de forma genuína.